Qual é o melhor ambiente para as suculentas? As suculentas crescerão em bem climas. Sol e sombra parcial são ideais para eles? Eles gostam de solo arenoso. Ao plantar em vasos, altere diferentes solos no solo, de modo que uma parte deve ser outro solo regular de jardim vegetal. As suculentas podem ser cultivadas em vasos, vasos ou canteiros. Observe sempre que tem sol ou luz plena. A maioria das suculentas precisa de pelo menos meia sombra. Suculentas gostam de solo seco, como cactos. Dessa forma, elas podem ser regadas de acordo com o nível de umidade da área, mas sempre no máximo uma vez por semana, apenas um pouco. Qual o segredo para não deixar as suculentas morrerem? Não regue demais, tome bastante sal e tome cuidado para manter o solo seco. Precisa mudar o terreno? Não, não é necessário. Qual é o melhor?